Hey guys! Aprender vocabulário de inglês é um desafio pra você? Se você tá afim de terminar seu vocab, fica ligado que as dicas que estão chegando vão aquecer aí tua jornada de aprendizado. Dica número 1, mergulhe nas palavras. Crie um ambiente cercado de inglês. Coloque post-its, escute músicas em inglês, assista vídeos, leia livros e revistas no idioma. Quanto mais você se expõe, mais você aprende e a matemática fica bem simples. Dica 2, flashcards. São nossos melhores amigos. Crie cartões com palavras em inglês e suas traduções. Tem um aplicativo perfeito pra isso, ele é exclusivo da Fluency Academy e você pode inclusive fazer o download. É um meme hack. Ele usa tecnologia de memorização de idiomas que vai te ajudar a aprender e nunca mais esquecer centenas até milhares de novas palavras. Dica 3, contexto é rei. Não adianta você ficar decorando palavras soltas, você tem que aprender o contexto. Então usa frases com exemplos reais e situações do dia a dia. Assim você fixa vocabulário e sabe como usar na prática. Eu mesmo caí na cilada de memorizar palavras isoladas quando eu estava estudando inglês e quando chegava na hora de formar frases, batia a dúvida. O que é que vem primeiro? O que é que vem depois? Por isso eu comecei a aprender frases completas e aí foi o jogo que virou porque eu aprendia como o vocabulário se organizava e já sabia uma frase toda pra falar sobre algum tema que tivesse conectado aquilo que eu queria dizer. Curtiu essas dicas poderosas pra aprender vocabulário em inglês? Lembre-se de se divertir enquanto aprende e pratique todos os dias. Everyday, ok? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima dica. Take care!